O grande erro do Rodrigo Constantino e seus ataques a Bolsonaro e a Tarcísio. Eu tenho visto o Constantino, um cara que eu admiro pra caramba, sigo o canal dele, aprendo muito com ele, ele entrando numa paranoia de que ele não está entendendo o jogo. E ele está cometendo um grande erro e não está percebendo. E ontem, no vídeo dele, no 4x4, ele falou mais uma vez sobre aquele mesmo vídeo. Ele já fez um vídeo, parece que no sábado, e agora ele fez um vídeo no domingo, falando mais ou menos sobre o mesmo assunto. Só que ele mostra exatamente qual é a preocupação dele. E a preocupação dele, eu vejo que ela tem uma preocupação que eu concordo. Só que ele não está entendendo o que realmente está acontecendo. E aí eu vou mostrar pra você, na minha opinião, aonde está o erro do Rodrigo Constantino. E vocês têm todo o direito de dizer pra mim se vocês concordam, se vocês discordam, a opinião de cada um de vocês sobre o que ele está falando, tá? Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar a maior número de pessoas possível. Se você achar que esse vídeo valeu a pena, vem aqui e dê um valeu. Aqui tem assim um valeu, eu vou responder todos os valeu. Se você der um valeu pra gente, eu vou responder você. Dois reais, cinco reais, seja o que você puder ajudar o canal, dá um valeu pra gente ali, que eu vou responder a vocês, tá bom? Então, olha só esse vídeo aqui do Constantino, lá no 4x4, que é um programa sensacional, que estava lá um pessoal da... Só fera, né? Agora há pouco a gente estava olhando... Peraí, 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 que eu vou começar aqui, bota aqui. Aqui, eu vou botar aqui o Constantino, ele vai falar isso aqui, eu quero que você preste atenção no que ele vai falar. Vamos lá. 98,11% das sessões totalizadas. Ricardo Nunes em primeiro com 29,52%. Guilherme Boulos em segundo, 29,03%. E o Pablo Marçal, 28,13%. Tabata Amaral, 9,94%. E olha o PSDB em São Paulo, com o da Atena, 1,83%. Consta, o Pablo Marçal vinha crescendo nas pesquisas nas últimas semanas, nos últimos dias, inventou aquela história de divulgar um laudo sobre o Guilherme Boulos. no meu entendimento, isso deve tê-lo prejudicado, porque o Ricardo Nunes aparecia na maior parte das pesquisas em terceiro. Então, a minha impressão, posso estar enganado, é que muita gente que votaria no Pablo Marçal, ou pelo menos o suficiente para tirá-lo do segundo turno, correu para o Ricardo Nunes. Consta, o que você acha? Então, Lacombe, a primeira constatação que a gente tem que fazer com muita tristeza, e eu não tenho, digamos assim, lugar de fala, porque o meu Rio de Janeiro é ainda pior, como a gente vai poder comentar já já, é que São Paulo mandou para o segundo turno um comunista invasor de propriedades que joga coquetel molotov na Fiesp. Isso precisa ser constatado e absorvido, porque a mídia fez todo um trabalho de normalizar esse sujeito e demonizar o esquisitão lá, que ninguém sabe muito bem para que veio, que é o Pablo Marçal, que, com certeza, aos 45 do segundo turno, parece que deu um tiro de bazuca no pé com essa história do laudo. Então, ficou até difícil de entender. Teve gente achando do próprio partido que ele não queria se eleger. É uma tese, mas acho que isso afetou, sim. Digamos assim, foi o momento Carla Zambelli aos 45 do segundo tempo. E, com isso, vai para o segundo turno, então, o Teatro das Tesouras de volta. Um tucano de alma em que pese o PSDB oficialmente estar morto em São Paulo. Isso é uma boa notícia. A Atena merece esses míseros um e pouco por cento. Mas o Ricardo Nunes, em todos os aspectos, é um tucano de perfil. Então, teremos no segundo turno um tucano apoiado por Bolsonaro, por Tarcísio, com um vice decente, é verdade, mas com um esquema de 12 partidos e é centrão fisiológico do começo ao fim. E, do outro lado, um comunista apoiado pelo Lula. Então, é lamentável que São Paulo corra esse perigo e as pessoas de bem agora vão ter que votar e torcer para um cara como o Nunes, que, mesmo o Bolsonaro apoiando, não desse para nenhum conservador e para ninguém, enfim, que gostaria de impor uma derrota a esse sistema que aí está. Hoje, quem ficou feliz com o resultado em São Paulo? O Kassab, o Alexandre de Moraes, o Tarcísio, uma turma que, digamos assim, não anima muito para quem é realmente de direito. Então, fica a sensação do fenômeno direita permitida. E isso, para mim, é muito triste. A gente estava lutando contra o teatro das tesouras, o direito, da direita participar do pleito, e o Pablo Marçal fez bobagem, não resta a menor dúvida, no finalzinho. Ele tinha chance, está claro, pelo bololô que criou ali, e ele já vinha sendo perseguido. Ele tem algum mérito por isso. Ele foi um cara que chegou sem partido, o PRTB, sem recurso público, sem TV. Ele, fazendo os esquemas dele, a estratégia dele de mídia social, embaralhou o negócio. Então, isso aí tem um mérito. E começou a ser perseguido antes do resultado. Agora, não resta a menor dúvida que ele vai ser enterrado de vez, politicamente. O sistema não vai permitir um novo fenômeno nacional populista. Então, eu, se sou o Pablo Marçal, estou pegando o avião particular dele, e vindo para os Estados Unidos hoje mesmo. Porque a gente sabe como é que o sistema funciona. Então, acho que isso tudo foi uma ducha de água fria em quem queria, de alguma forma, peitar esse sistema. Mesmo que tivesse inúmeras ressalvas com o Pablo Marçal, o que essa turma de direita, que segue órfã em São Paulo, não queria, era um teatro das tesouras, com o Tarcísio comemorando ao lado do Alexandre de Moraes e do Kassab, e que vai para o segundo turno com um comunista invasor de propriedades, tratado como candidato normal pela Globo e companhia. Olha, vamos lá. Primeiramente, o que eu concordo com o Constantino? Eu concordo que a intenção do Constantino é boa. O Constantino é um cara inteligente, é um cara que quer o bem do Brasil, e a intenção dele é boa. O que é o discordo do Constantino? Pessoal, quem é que está aqui e você lembra, ou você sabe, o que é o teatro das tesouras? Teatro das tesouras vem do nome teatro, o teatro. Então, vamos prestar atenção no teatro. É uma farsa. É quando você pensava, eu, você, as pessoas acreditavam, que eles estavam votando na direita, mas, na verdade, não era direita. A gente pensava que era. Você não votou no Alckmin pensando que ela era de direita? Então, isso era um teatro, ele nunca foi de direita. Entendeu? Então, o teatro é essa enganação. E quem é que está aqui agora assistindo o nosso vídeo e fala aí, Fábio, eu tenho a certeza que o Nunes é de esquerda, ele é centro-esquerda. Ele é um cara de centro-esquerda. Vai no comentário e bota um. Você que acha que o Nunes é um conservador, uma direita raiz, bota dois. Você vai perceber que quase todo mundo sabe que o Nunes é de esquerda. Então, o que está aqui dizendo, Fábio? Não é teatro das tesouras. Não é um teatro. Porque o Constantino, ele confunde as coisas. Ele está achando que nós estamos agora votando para o Nunes para tirar o Boulos porque o Nunes é alguém da direita. Nós sabemos que Nunes não é da direita. Nós sabemos que o Marçal não existia, o Marçal não era candidato. Então, o Bolsonaro, entre o Nunes e o Boulos, ele precisava tirar o Boulos. Então, ele escolheu o Nunes. Nós sabemos que, por exemplo, diferente do que acredita o Constantino, também discordo com ele, vou falar um pouco mais disso na nossa live de 15 horas, que a direita raiz não ganha em São Paulo. Tanto é que o Boulos teve 1,7 milhões de votos. Mas, Fábio, o Marçal também teve não sei quantos milhões, quase igual o Boulos. Mas o Marçal também atrai votos da esquerda. O Marçal não atrai só votos de direita. Se você bota um bolsonarista raiz como o Salles, certamente o Nunes ganharia do Salles. E quando a gente fala a direita não tem chance, nós estamos falando de um possível segundo turno. Porque a chance é que a direita seja eliminada no primeiro. Mas se a direita raiz chega no segundo turno, ela não ganha do Boulos e ela não ganha nunca do Nunes. Então, a jogada foi um acordo. Colocar um direito à raiz como vice do Nunes e fazer acordos. Outra coisa que o Constantino não entende é o seguinte. Nós não temos uma direita forte para poder chutar a porta e fazer o trabalho sozinho. Eu entendo o que ele fala, eu sei que a intenção dele é boa, eu gosto muito das análises dele, mas ele não está vendo de uma forma pragmática. A escolha do Nunes e São Paulo é uma escolha pragmática para tirar o Boulos. É essa a escolha. Nenhum bolsonarista está olhando o Nunes como um conservador. Ninguém vai se enganar com o Nunes. Ninguém. Ninguém. Não tem nenhuma pessoa que eu conheço que olha para o Nunes, pensa que ele é um conservador e vai votar para ele e vai se enganar. Não! Todos nós sabemos que o Nunes é de centro-esquerda. Ninguém vai ser enganado por isso. O teatro das tesouras não vai acontecer porque nós sabemos quem ele é. Mas era um voto pragmático. Nós não tínhamos outra opção. Era um voto para tirar o Boulos. Ah, mas Fábio, se Bolsonaro apoiasse o Marçal, o Marçal também poderia tirar o Boulos. Poderia. Poderia. Só que o Marçal não existia. E aí a palavra já tinha dado, os acordos já tinham feito. Você não pode quebrar um acordo de acordos que você tem para apoiar alguém que chegou de última hora. Esse que é o problema. Então, o Constantino confunde as coisas a questão do teatro das tesouras. Não tem teatro. Aqui não é teatro. Nós sabemos que o Nunes é de esquerda. Nós sabemos que tem um acordo. E nós não temos... Por exemplo, o Constantino luta todo dia, eu concordo com ele, já falei que eu admiro esse cara. Ele luta para o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas, ô Constantino, a única forma do Alexandre de Moraes ser impeachmado é se nós tivermos o centrão para impeachmar o Alexandre de Moraes. A direita raiz não tem voto para isso. Então, o que você sugere? Você sugere que a direita impeachment do Alexandre de Moraes sem ajuda do centrão? Não tem que ter ajuda do centrão. Então, o que está acontecendo é o seguinte. É aquela visão de que nós temos uma opção. Não temos, cara. Nós não temos uma direita forte. Nós não temos cidades que realmente querem votar para uma direita raiz. Não temos. Então, foi uma questão pragmática política. Então, não há necessidade de atacar o Bolsonaro. Não há necessidade de atacar o Tarcísio. Por exemplo, eu confesso que eu acho que o Tarcísio errou em dizer que o Marçal deveria ser preso por aquilo. Eu acho que ele errou. O Marçal tem que ser investigado. Tem que saber o que aconteceu ali. E a justiça tem que ser feita. Mas eu não quero que as pessoas sejam presas. Eu não quero que o perfil do Marçal seja retirado do ar. Não quero nada disso. Mas nós precisamos ser coerentes. Ninguém da direita está achando que... Porque no segundo turno todos nós iremos votar para quem? Para o Nunes. Para quê? Para tirar o bônus. Mas o Nunes e direita? Não. O Nunes é o voto útil para tirar o bônus. O Nunes sempre foi o voto útil para tirar o bônus. Então, esse é o grande erro do Constantino. Ele continua repetindo que o Nunes é um teatro. Não pode ser um teatro quando todo mundo sabe que ele é o voto útil. Todo mundo sabe que ele é de centro-esquerda. Então, não tem como. O teatro é quando a gente pensa que alguém é de direita e ele não é. E aí a gente se engana pensando que estamos com a direita. Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, dá um valeu aí para a gente. Se você acha que esse vídeo valeu a pena, dá um valeu. E às 15 horas nós estaremos juntos no outro canal. Às 15 horas, a gente faz live nesse canal aqui. Fábilton. Está vendo aqui? E lá, você pode perguntar todas as... Se esse vídeo aqui criou questionamentos em você, lá a gente pode responder as suas perguntas. E lembrando a você que a gente vai explicar mais sobre tudo o que aconteceu nessas eleições de São Paulo. Muitas pessoas estão assim, cara, não consigo acreditar que o Marçal está fora. Eu vou explicar o porquê. Fábio, eu não consigo acreditar porque o Marçal apresentou aquele laudo. Vou explicar para você às 15 horas. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês às 15 no outro canal. Um abraço. Tchau, tchau.